E o tema da mensagem de hoje é, não é sobre tentativa, é sobre você acertar o alvo, amém? Porque às vezes a pessoa vai tentando, 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 tem até canções que fomentam isso, não tinha a canção, né? Tente outra vez, quem lembra dessa canção? Não é? Essa canção, tente outra vez. Teve uma vez, foi até uma situação engraçada, eu faço os programas de televisão, não sei se alguém acompanha o Pastor pela televisão, na SPT, na Band, e tem um quadro do programa que eu trago ali um pensamento, uma reflexão, né? Aí um dos nossos auxiliares, eu nem sei o que o pessoal vai colocar, coloca na hora, né? Eu peço para trazer uma coisa, um pensamento positivo, uma coisa reflexiva. E aí eu gravando, eu falei, pessoal, coloca na tela ali o pensamento de hoje. Aí apareceu lá, ei, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, Raul Seixas, irmão. Eu falei, meu irmão, quem botou esse negócio aqui? Eu nem digo quem foi o Davidson. Você nem sabia quem era, né, Deus? Eu lembro que eu comecei, porque eu já, meu programa é assim, eu já começo a gravar, e já falo, bota na tela aí o pensamento, né? Aí, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo, aí eu vou lá e comento o pensamento, né? Aí eu comecei a ler, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus. Quem botou esse negócio aqui, ó? Era o Davis. Eu nem conhecia, né? Eu achei gravado isso aí, né? Na época do Eider, não era nem na época do Max. Você estava, Max, nessa época ou não? O Max? Era o Eider que estava, né? O Kelvin estava nesse dia, Kelvin? Tu estava nesse dia, Kelvin? Estava você? Estava quem mais? Estava o Kélio, né? Mas eu sei que acabou o programa, o pessoal dava, ria, ria, ria. Mas você vê, essa canção fala, tente outra vez. Mas olha só, irmãos, por que eu vou tentar outra vez sabendo que vai dar errado? Não é verdade? Então, não é sobre tentativa, é sobre acertar o alvo. E tem muitas pessoas que estão tentando, 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 e não estão rompendo. Alguma coisa está errada? Então, a gente tem que parar, refletir. Mas por que não está dando certo? Por que eu não estou conseguindo romper essa barreira? Não é? Por que eu não estou conseguindo avançar em determinadas áreas da minha vida? Eu tenho que fazer essa reflexão, irmãos. Senão, eu vou ficar a vida toda tentando, 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 e eu vou me frustrar. O Pedro passou uma noite toda tentando pescar. Fico a noite inteira. Eu pergunto uma coisa para você. Valeu alguma coisa aquela noite? Valeu ter perdido o sono? Valeu ter gastado ali a energia? As pessoas que estavam ali? Não valeu. Aquele trabalho foi o quê? Em vão. Ele passou a noite toda, não apanhou nada. Mas pela manhã, ele recebe de Jesus um direcionamento, não estava nem programado. Ele recebe de Jesus um direcionamento. Jesus termina de falar e fala assim, agora lance a rede, faz-te ao mar alto, e lance a sua rede para pescar, não é para tentar. Jesus não falou, Pedro, vá lá, tente outra vez. Não. Lance a sua rede para pescar. Vá lá e acerte o alvo. Vá lá e alcance o seu objetivo. Então, não é pescar por pescar, não é correr por correr, fazer por fazer, viver por viver. Não. É você ter um propósito, ter um alvo e alcançar aquele objetivo. E existem princípios, existem coisas que a gente tem que observar para que a gente alcance, acerte o alvo. E eu já estou com a Bíblia aberta aqui, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, foi para a gente. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, na NBV. 9, 24. Deixa eu colocar aqui na tradicional também, só para eu me situando. Primeiro aos Coríntios, 9, 24. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre objetivo alcançado. Amém? Olha o que ele diz. Coloca na NBV. Está na NBV, Nelson? Olha lá. Numa corrida, todos correm. Porém, só uma pessoa ganha o quê? O prêmio. Isso é numa corrida esportiva, não é? Todos correm. Mas somente uma pessoa ganha o prêmio. Prossiga. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. Amém? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não corra por correr. O importante é participar. Mas assim, não só participar. Meu Deus, eu vou correr para alcançar. Amém? E quando a gente trata de reino de Deus, não é uma competição. Reino de Deus não é uma competição. Você compete com você mesmo. Mas olha só. Na sua corrida, na sua trajetória, na sua jornada, você está trilhando, correndo por correr ou para alcançar o prêmio? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Quer dizer, numa corrida, todos correm. Olha só. Podemos amplificar isso aqui? Na vida, todos vivem. É ou não é? Mas tem gente que vive um propósito nessa terra. Tem gente que tem objetivos bem traçados, definidos. Sabem onde quer chegar, como tem gente que está vivendo por viver. Que simples assim. A pessoa está vivendo por viver. Então, o apóstolo Paulo está falando. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. para ganhar, para alcançar. E ele continua. Vai lá. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar. Repita comigo, renúncia. Irmãos, não tem vitória se não tiver renúncia. Amém? Por que tem gente que está correndo por correr e não alcança nada? Porque ela não renuncia. Ou, quando renuncia, renuncia e parte. Então, ele está falando. Vocês têm que renunciar. Vai lá, Leandro. Há muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Na sua trajetória, na sua jornada. Você está fazendo o seu melhor? Responda para si. Naquilo que Deus chamou. No propósito que Deus colocou diante de você da sua vida. O seu propósito de vida. Você tem dado o seu melhor? Isso é para mim também. Não é verdade? Eu fico vendo, irmãos. O missionário R.E. Soares, o pastor Jaime. O missionário está com 26 anos. Como ele diz. Mas está chegando ali perto dos 80. Esses dias o missionário colocou um vídeo dele no Instagram. Ele andando ali. E ele subindo. O escritório é um baita de um escadão lá no Rio de Janeiro. Ele subindo correndo, irmãos. Subindo correndo. Aquele escritório. Não é? E olha só. E quantas pessoas não conseguem dar o melhor de si? Porque, às vezes, não estão bem. Estão se alimentando de coisas que abalam o seu psicológico. Estão trazendo doença emocional, física. Em outras palavras. Elas sabem que aquilo que estão fazendo é errado. Sabem que aquilo é um atraso de vida. Mas ela não está disposta a renunciar. Então, ele está falando aqui. Volta ali um pouquinho, Leandro. Um quadro antes. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Olha lá. Para vencerem a competição, vocês precisam renunciar. E aqui eu estou falando de coisas materiais. Não é? Mas quantas vezes a pessoa está presa a um pecado? Presa a um vício? A um pensamento? Não é? E aquilo está amarrando a vida dela. Ela está presa. Esses dias até perguntaram para mim sobre jogo. Perguntaram no meu Instagram. É pecado jogar jogo da sorte? Claro que é, irmão. Não é? Eu até brinquei ali, coloquei o tigrinho. Eu estava falando até com o Lisandro esses dias. acerca de um cidadão lá, conhecido dele, que está vendendo tudo, irmão. Está vendendo tudo por preço de banana, porque está devendo esse tigrinho. Aí, uma senhora mandou lá para mim, pastor, o senhor falou sobre o jogo, sobre esse jogo aí. E ela mandou uma matéria de um conhecido dela, amigo de infância, que foi encontrado morto no carro, tirou a vida, foi encontrado morto. Estava devendo mais de 200 mil nesses jogos aí. Olha só, são coisas que fazem o quê? Que amarram a vida das pessoas. Quem está entendendo isso? E tantas outras coisas. Então, para vencer a competição, tem que renunciar, tem que abrir mão. Há muitas coisas que o impediriam de fazer, olha lá, o melhor. Amém? Se você quer vencer na vida, você vai ter que dar o melhor, o melhor de si, o melhor do seu tempo. Amém? Para você conseguir alcançar os seus objetivos. Quem está entendendo isso? Isso é você acertar o alvo. Agora, se não for assim, irmãos, é apenas tentativa. É correr por correr, é viver por viver. E tem gente que na vida está assim, ela está vivendo por viver. Ela sabe que não está dando o melhor, mas ela acredita que, em algum momento, a sorte virá para ela. Ela está vivendo a fé da sorte, que, em algum momento, ela vai acertar uma quina na mega-sena, ela vai acertar ali num jogo, etc. E a vida dela vai mudar. Não, meu amado, minha amada. Isso existe. A transformação se dá quando você renova a sua mente, todos os dias. E você vai dando o seu melhor. Você vai melhorando cada vez mais. Você vai progredindo. Você vai crescendo. Quem está entendendo isso? Não é o que diz lá em Provérbios 4,18. Vamos ver se minha memória está boa. Provérbios 4,18. Na corrigida, por favor. Olha só. 4,18. Vamos ver se é isso mesmo. Se não, eu pesquiso aqui rapidinho, já acho. Vai lá. Deu certo aí, Lê? Olha lá. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. O caminho. Vereda é caminho. O caminho do justo é como a luz da aurora. O que está escrito aqui, meus amados? Que vai o quê? Brilhando. Mais e mais. Até ser dia perfeito. Então, a cada dia o seu brilho tem que aumentar. A cada dia você tem que melhorar. A cada dia você tem que evoluir. Você tem que crescer. E você vai melhorando. Você vai crescendo. Você vai elevando o seu nível de fé. O seu nível de comunhão com Deus. A sua rotina espiritual. E você vai crescendo. Crescendo. A sua fé cresce. E você começa a romper aquelas barreiras. Que talvez no início da sua jornada eram intransponíveis. Que você falava assim, meu Deus. Eu não tenho como vencer isso. Não tenho como vencer essa situação. Você encara aquilo e você fala assim, meu Deus. Não vai dar. Não vai dar. Às vezes você vai lidar com uma situação. Você vai falar, meu Deus. Não tem como. Mas você vai avançando. Você vai crescendo. Você vai desenvolvendo. Você vai amadurecendo a sua fé. Você vai se aproximando. E você fala, tem como. Amém? Tem como. Mas exige o quê? Preparo. Preparo. Eu lembro uma vez. Eu vou pegar o exemplo do Corinthians aqui. Porque o Corinthians ultimamente não tem nem o que falar. Coisa está ruim. Está russo. Mas, quando o Corinthians foi campeão do mundo, 2012, eu acho. 2012. E aí tem uma carta que o Paulo André, que era o zagueiro, escreveu. O nome é Cartas de Okohama. Que foi lá em Okohama, no Japão, o título. E ele começa a relatar como que foi a conquista do título. Como que foi a conquista do título. E aí eles venceram a primeira partida e tal. E aí eles iam enfrentar a final com o Chelsea. E o favorito era o Chelsea. Ninguém sabia ali até então o que era o Corinthians. Conhecia, mas o favorito era o Chelsea. E aí o Paulo André estava no mesmo quarto que o Fábio Santos, que era também outro líder do time. E eles começam a conversar. Aí, de repente, o Paulo André chega e fala para ele assim, para o Fábio Santos. Perdão, o Fábio Santos chega para o Paulo André e fala assim, será que a gente vai ganhar? Que era o lateral esquerdo. Será que a gente vai ganhar essa batalha? Aí o Paulo André, eu achei sensacional, ele falou assim, eu não podia dar uma resposta qualquer. Porque se eu falasse que sim por falar, poderia abalar o emocional dos meus colegas e a gente ia entrar desconcentrado. E se eu desse uma resposta negativa, isso também poderia afetar. E aí o que ele fala? Ele fala assim, ó, Fábio Santos, se a gente fizer o que a gente vem fazendo até aqui, marcar como tem que marcar, ir para cima, propor o jogo, não é? fazer o nosso dever de casa, bem feito. Então, a gente tem grande chance de vencer. Aí o Fábio Santos olhou para ele e falou assim, então nós vamos vencer. O que é isso? Preparo. Quem está entendendo isso? Você olha o adversário, você fala, meu Deus, não tem como. Mas quando você chega naquela batalha, pronto, pronta, ainda que dê aquele frio na barriga, mas você está preparado, você está preparada, você deu o melhor de si, você vai lá e rompe aquela barreira. Não é sobre tentativa, é sobre você acertar o alvo. E de fato, não é? Aí nessa carta ele fala, é muito engraçado, que foi o primeiro tempo, era pressão, 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 só que o Corinthians também estava jogando, estava indo para cima e tal. E aí ele fala assim, o Chelsea foi para o vestiário achando que dava para perder. E a gente foi para o vestiário achando que dava para ganhar. Achei muito bacana isso. Aí diz que o Tite reúne todos os jogadores e fala assim, quem é o craque do time deles? Acho que era o Hazard na época. Era o Hazard, não é? Aí o Tite fala assim, o Danilo, você vai lá e vai dar uma caneta no Hazard. E aí no segundo tempo, o Danilo entra e vai lá e dá uma caneta. Você vê. Já vai preparando o time para a vitória. Então é isso, irmãos. Volta lá no texto de Coríntios. Olha só, é profético, não é? Estou falando sobre o Coríntios aqui. Primeiro os Coríntios, onde que parou lá o... O Leandro? Capítulo 9, não é? Acho que era o versículo 26. Na NBV. 26. Foi lá no 26. Não, põe o 25. 25, vamos lá. Na NBV. Olha, você vê. Não é? Mas hoje, pelo amor de Deus, melhor mudar de assunto. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar muitas coisas que o impediram, impediriam de fazer o melhor. Porém, um atleta, olha o que a Bíblia está falando aqui, faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito, irmãos. Olha só. É uma coroa corruptível. É algo que vai se deteriorar com o tempo. Então, repare que as pessoas são capazes de fazer todo esse sacrifício, todo esse esforço. É o caso dos atletas que eu acabei de falar, de pensar, antes de dar uma resposta, antes de falar com um colega de grupo. Para quê? Porque aquela resposta poderia afetar negativamente, deixar a pessoa ali displicente ou com medo. Então, olha só a cautela que eles tiveram. Diz que na ida deles para o estádio, o treinador ficou até receoso de passar imagens da família, vídeos da família desejando boa sorte. Para quê? Para não afetar o emocional deles. Para eles não entrarem emotivos naquela batalha. Então, olha só, toda uma estratégia, todo um preparo, toda uma renúncia, todo um sacrifício para alcançar uma coroa que não dura muito. Mas olha o que o Paulo vai falar. Porém, nós o fazemos para obter uma coroa. Olha lá, que dura para... Irmãos, você vê atletas, você vê pessoas focadas, renunciando, sacrificando muitas coisas para poder alcançar uma coroa que não dura nada. E, em contrapartida, você vê crentes andando de uma maneira displicente nessa vida, vivendo por viver, correndo por viver, correndo por correr. que não estão dispostos a renunciar, abrir mão do mundo, dos pecados, do egoísmo, da mentira, da preguiça, da ganância, de tantas coisas para alcançar uma coroa que dura para sempre. as pessoas estão tratando com mais valor as coroas do mundo, aquilo que o mundo oferece, os títulos, as credenciais, os nomes nas placas, as placas, e etc. e tal, quando deveríamos tratar com muito mais, como que eu posso dizer aqui, valor as coisas espirituais. então Paulo está falando que para a gente alcançar essa coroa que dura para sempre, eu vou ter que renunciar a muita coisa. Lá na carta ao Apocalipse, diz, ao que vencer, dá-lhe-ei a coroa da vida. A coroa da vida. E essa coroa, irmãos, para a gente poder alcançar essa coroa, para a gente poder vencer nesse mundo, nós vamos ter que renunciar muita coisa. mas as pessoas não estão dispostas a renunciar. A gente vive a sociedade do imediatismo. Vive a sociedade do imediatismo. A pessoa quer emagrecer, não estou falando contra aqui, ela vai lá, toma uma injeção, fica sem comer alguma coisa, e etc. e tal, eu vou emagrecer. Ah, eu vou entrar na faca. Estou dizendo que é errado fazer uma cirurgia, mas, não é? Aparentemente, é o meio que mais fácil do que ter que ir lá, corrigir a alimentação, corrigir a rotina de atividade física. As pessoas querem emagrecer comendo, comendo o que querem, é ou não é? E aí surgem, irmãos, olha só, o vendedor, ele vai vender o quê? Solução. É ou não é verdade? O vendedor, ele vende o quê? Solução para todo problema. Se está chovendo, vai aparecer alguém vendendo o quê? Guarda-chuva. Não é? Ah, não, as pessoas querem emagrecer sem pagar o preço. Eu vi até uma cena agora que o irmãozinho falou, esse é amigo, eu estou brincando aqui, eu presenciei algo agora, só eu vi. Vou voltar para o culto aqui. Mas eu não estou jogando indireto, não, estou falando a real. A verdade é essa, irmãos. Como emagrecer sem fazer atividade física, sem controlar? Vai aparecer um monte de solução, só que tem o rebote, só que tem o colateral. Quem está entendendo isso? As pessoas querem gerar, conquistar, sem passar pela pela via dolorosa muitas vezes. As pessoas querem chegar num nível, querem elevar o seu patamar em tudo na vida, sem ter que pagar o preço. Sem ter que galgar degrau por degrau. Então, é preparo, irmãos. Nós temos que estar preparados. Quem está compreendendo? Não é? E nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que vai te levar à vitória. nem sempre, irmãos. Pelo contrário. Jesus disse que o caminho é o quê? Apertado, é estreito. A porta é estreita. Tem muita gente querendo encontrar a felicidade pela porta larga. Tem muita gente querendo encontrar a vida pelo caminho largo. Não. Jesus diz por fiai, por entrar pela porta estreita. lute para você entrar pela porta estreita. Por quê? Porque larga e espaçosa é a porta que leva para a perdição. Então, tem gente que está se perdendo na vida por não estar conseguindo renunciar a si mesmo, renunciar a muitas coisas, e etc. e tal. E o apóstolo Paulo diz ali, a coroa que dura para sempre. Vai lá, continuando ali. Portanto, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu corro para onde? Direto para o alvo. Tem uma tradução corrigida, não precisa colocar não. Ali, ele fala assim, eu corro não para uma coisa incerta, o que significa isso, irmãos? O Paulo sabia para onde ele estava correndo. Amém? O Paulo sabia onde ele ia chegar. Ele fala assim, eu corro para o alvo. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, você está correndo para onde? Alguém fala assim, pastor, nem correndo eu corro. ou você está andando para onde? Não tinha uma outra música, hoje o pastor está meio filosofando, assim caminha a humanidade, não tinha? Como? Com passos o quê? De formiga e sem vontade. Tem gente que está assim, tem gente que não está correndo, está caminhando, mas enfim, está caminhando para onde, meu filho? Está caminhando para onde? Você sabe onde você vai chegar? Então, nós temos que ter alvos bem definidos na nossa vida. Nós temos que ter esses alvos bem definidos. Quem está entendendo isso? Amém? Defina os alvos. Saiba onde você quer chegar. É o que está falando, portanto, eu corro direto para o alvo. Em outras palavras, eu não vou pegar outro caminho, eu não vou parar naquilo que eu estou fazendo, eu corro direto para o alvo. Foco, amém? Nós temos que ser focados naquilo que Deus coloca diante da gente. Isso é foco, correr direto para o alvo. Em outras palavras, eu tenho alvo, enquanto eu não chegar nesse objetivo, eu não vou desviar minha atenção, não vou desviar o meu foco, eu não vou sair nem para a direita, nem para a esquerda, alvo. Amém? O que mais que ele vai dizer ali? Com esse propósito em cada passo, aleluia, olha que forte isso, irmãos, cada passo que o Paulo dava era com propósito, ele sabia onde ia chegar, irmãos, amém? O Paulo não era uma pessoa aleatória, desfocada, ele sabia onde ele queria chegar. Irmãos, eu aprendi, quando era menino, eu tive um professor de violão que ele me ajudou muito, ele me ajudou muito, ele falava assim, Helder, na vida, tudo que você aprende vale ouro, tudo que você aprende, porque eu falava assim, professor, o senhor toca muito, o senhor já sabe tudo, ele falava assim, eu não sei nada, a pessoa que acha que sabe tudo, ela nunca vai conseguir evoluir, então se você quer crescer na vida, nunca acha que você sabe tudo, porque sempre é espaço para você conhecer e crescer mais, então ele me dava esses conselhos e eu guardei isso, e assim, eu comecei sempre a ser muito observador, muito observador, irmãos, tem gente que caminha sem rumo, não é? Ou de uma maneira aleatória, e eu lembro que eu aprendi a ser organizado, principalmente nos trajetos, sabe como? No banco de carona, quando o meu pastor estava indo fazer algumas coisas, resolver algumas coisas, eu lembro que ele falou assim, Alder, vamos comigo, ali resolver algumas coisas, aí o que que ele fez? Ele pegou a estrada e ele foi andando, 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 e chegou lá no negócio para arrumar não sei o que do carro, eu fiquei prestando atenção no trajeto, ele foi no último ponto que ele queria chegar, e quando ele arrumou o carro, ele foi, o caminho era o mesmo, o caminho era o mesmo, mas ele foi voltando, parou aqui, resolveu o negócio, aí ele foi, parou aqui, resolveu uma outra coisa, e parou aqui, resolveu uma outra coisa, e quando veio, estava com o carro parado na igreja. Olha só, eu era menino, eu fiquei observando a maneira que ele conduzia, eu percebi que ele não era uma pessoa aleatória, eu percebi que ele era uma pessoa que ele sabia o que estava fazendo no trajeto dele, quem entende isso? Então, às vezes, até uma coisinha boba dessa, a gente acaba aprendendo, e aquilo eu passei a aplicar em muitas coisas da minha vida, opa, peraí, não adianta eu sair, eu vou aqui, tem gente que vem aqui, aí depois ela vai lá, não é assim? aí tem gente que volta para cá, é ou não é? Aí vai para lá e volta para cá de novo, depois está lá, quer dizer, a pessoa toda aleatória, toda bagunçada, tem gente que é assim, parece uma coisa boba, irmãos, mas tem gente que a vida dela é assim, ela é toda aleatória, ela não tem uma sequência, ela não tem uma ordem, quem está entendendo isso? E ela acaba trabalhando o dobro do que era para trabalhar, ela acaba fazendo o dobro do que era para fazer, a minha mãe dizia, quem faz mal feito faz duas vezes, então olha só, a gente tem que aprender a se organizar, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu corro direto para o alvo, com esse propósito em cada passo, ele não dava um passo por dar, cada passo dele tinha um propósito, ele não dava pontos sem nó, cada passo, onde ele ia, ele sabia o que estava fazendo, amém? Repita assim comigo, pessoas focadas e com propósito sabem o que estão fazendo, é isso, você tem que ter propósito e você tem que ter foco, e não viver de uma maneira aleatória, fazer por fazer, correr por correr, cada passo que o Paulo dava era com propósito, quem está compreendendo? Continue, vai lá, olha isso, quando luto, não luto como quem esmurra o ar, em outras palavras, eu não dou soco no vento, eu não perco meu tempo, não luto como quem esmurra o ar, prossiga, eu castigo meu corpo como um atleta faz, tratando com dureza, como o meu escravo, olha só, meu amado, meu amado, o que o Paulo fazia, o Paulo não era escravo do corpo dele, tem gente que é escravo do corpo, irmão, ela está com fome, ela fica mal-humorada, tem gente que é assim, não é? Fica chata, por quê? Porque a barriga está incomodando, vai para a cabeça, e quando vê, ela está replicando aquele mal-humor e tal, escrava do corpo, ele estava dizendo, eu controlo, eu domino, quem está compreendendo isso, irmãos? Mas é verdade, e não é só mulher, não, homem também, já vi homem mal-humorado, né? Criança, acontece, criança não tem como dominar, mas pessoas maduras, a gente tem que dominar, irmãos, amém? E isso é o projeto do homem, olha para quem está ao seu lado, homem e mulher, seres humanos, repita assim comigo, você existe para exercer domínio, não foi o que Deus fez, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine sobre a terra, domine sobre os animais, sobre os répteis, domine sobre tudo, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado de novo, você tem que dominar, e não ser dominado. Parece algo simples, mas se a gente não tomar um cuidado, irmãos, as circunstâncias, as coisas, o corpo, o dinheiro, o trabalho e tantas coisas começam a dominar a gente. Então, o apóstolo Tauro falou, tratando com dureza, tratando com dureza, como o meu escravo, olha só, não era o Paulo escravo do corpo dele, era o corpo dele que era escravo de Paulo, amém? e às vezes tem que exercitando, ah, pastor, eu não consigo fazer um jejum, não que você vai fazer um sacrifício, mas vão existir momentos que você vai ter que se abster de alguma coisa, fazer um jejum, uma consagração, ah, mas eu não consigo acordar cedo, eu estou morrendo de sono, por quê? Porque o teu corpo está dominando. ah, mas eu não consigo ficar sem comer doce, sem go... teu corpo está dominando. Tem que mudar, diga a glória a Deus. E às vezes isso amarra a vida de muita gente, irmãos. Tratando com dureza, como meu escravo, vai lá. Continue. De outro modo, eu temo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. Então, nossa, a palavra é para mim, essa palavra é para você. Quem está compreendendo isso, irmãos? Não é verdade? A gente tem que ter essa consciência de não viver por viver, não correr por correr. E glórias a Deus. Tem mais alguns versículos aqui, Eclesiastes 10, 10. O que eu aposto que o Paulo está falando aqui? De preparo, irmãos. Preparo. Eclesiastes 10, 10. Coloca para mim, Leandro, na NBV, por favor. 10, 10. Na NBV. Olha só o que que despreparo faz. Um machado sem corte exige que o lenhador faça o quê? Força o quê? Dobrada. Repita comigo. Pessoas despreparadas trabalham dobrado. A falta de preparo gera isso. E, às vezes, até pior. Ela faz força dobrada, triplicada, tenta, tenta, tenta e não consegue. Prossiga. Mas, quem é sábio faz o quê, igreja? Planeja antes de agir. Quer dizer, a pessoa que é sábia, ela planeja. E você quer ver a sabedoria ainda maior? Ela planejar de acordo com o planejamento de Deus. ela parar tudo o que está fazendo para quê? Para buscar de Deus uma direção. Meu Deus, meu projeto é esse. O meu plano é esse. Mas a questão é, meu Senhor, o meu plano bate com o teu plano. Muitos são os propósitos, os planos no coração do homem. Mas o conselho do Senhor, o planejamento do Senhor é o que vai prevalecer. Então, não adianta eu me planejar para viver algo que está fora daquilo que Deus planejou. A pessoa não vai encontrar felicidade, irmãos. Ela pode até ter um resultado ou outro, mas ela não vai viver um propósito nessa vida e nessa terra. Quem está entendendo? então nós temos que planejar, amém? De acordo com o planejamento de Deus. Então é isso, irmãos, para você acertar o alvo, você precisa ter direção e você precisa renunciar. Preparo. Preparo é renúncia. Direção é sabedoria, inteligência, para você poder executar. Lucas capítulo 14, versículo 26. Põe na corrigida. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim, isso aqui é Jesus que está falando, e não aborrecer seu pai. Coloca na NBV isso aí, Leandro, por favor. Vamos lá. Todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida, vai lá, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha só, amada, amada, uma pessoa que ama qualquer pessoa, a si mesmo, pai, mãe, filho, marido, esposa, gato, cachorro, mais do que a Deus. ela não vai viver uma vida frutífera de verdade. Jesus fala lá em João capítulo 15 que um discípulo é aquele que dá muito fruto. Para ser discípulo de Jesus, eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas, com todo o meu coração, quem lembra do café? Com toda a minha alma, o que mais? Todo entendimento, com toda a força e entendimento. E o demais? Ao próximo como a mim mesmo. Essa é a regra. Prossiga. Vai lá. Então, ele está falando de renúncia. E ninguém pode ser meu discípulo se não carregar a sua própria cruz e, quer dizer, renúncia e sacrifício. isso não é que você vai sacrificar a sua casa, seus ventos, não é disso que eu estou falando. Mas tem coisa que a gente tem que eliminar da nossa vida. Pegar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Prossiga. Pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer o quê? Os cálculos, isso aqui é preparo, os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la. Em outras palavras, não é sobre tentativa, é sobre você ir lá e completar a obra. Quem está entendendo isso? Amém? De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra. E todos que o vissem, prossiga, o que aconteceu iriam rir dele e dizer, estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou o quê? Sem dinheiro. Vai lá, para terminá-la. Então, às vezes, a pessoa está sofrendo chacota, estão zombando dela, estão rindo. Por quê? Por causa de inveja? Não. Porque ela é desorganizada. porque ela começa as coisas sem se preparar. Porque ela corre por correr. Porque ela vive dando soco no vento. Quem está entendendo isso? Irmãos, dá soco no vento, correr por correr, construir sem completar, você tem condição de acabar. É motivo de zombaria. Tem gente que está sendo ridicularizada, ridicularizada, por quê? Porque não consegue concluir aquilo que começou. E por que não consegue? Porque não calcula, porque não se programa como deveria. Só que ele diz mais, prossiga lá. E qual é o rei que algum dia pensou em ir à guerra sem primeiro sentar-se com os seus conselheiros e discutir se o seu exército de 10 mil homens é capaz de derrotar os 20 mil homens que vêm marchando contra ele. Em outras palavras, vai entrar numa guerra, eu tenho 10 mil soldados, será que eu vou conseguir vencer os 20 mil? Se for na força e na direção de Deus e tiver aquela convicção, vai para a guerra. Gideão foi com 300, diga a glória a Deus, e venceu 150 mil porque Deus estava na frente. Agora, se não for para vencer, irmãos, vamos arriscar aqui, arriscar, pare de arriscar. Olha para quem está ao celular e fala assim, pare de viver a fé da sorte. Não é arriscar não, irmão. Ah não, vou tentar. Para com isso. Nem tente. Jesus falou, Pedro, vai até o mar alto e lança sua rede para quê? para pescar. Em outras palavras, Pedro, não vai lá para perder o seu tempo não, meu filho. Vai lá e lança sua rede para pescar. Senhor, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Ele foi lá e deu certo. É isso. Vai para resolver, vai para vencer. Quem está entendendo? Prossiga lá. Se acharem que não, enquanto as tropas inimigas ainda estão longe, enviará uma comissão para combinar as condições de paz. Simples assim. Opa, peraí, não é a hora de entrar nessa batalha. Não vou entrar por entrar. Vai lá, continue. E aí ele vai falar sobre renúncia. assim ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo que possui. Estiver disposto, disposta a rejeitar aquilo que faz você vagaroso, vagarosa, que amarra a sua vida, que você sabe que está te atrapalhando. Tem que rejeitar tudo. Amém? Quem está entendendo isso? Galatas, capítulo 2, versículo 1. Já vou terminar aqui. Nós já vamos orar. Na corrigida, Leandro. Galatas 2, 1. Direcionamento. Depois, passado 14 anos, o apóstolo Paulo falando aqui, subi outra vez para Jerusalém com Barnabé. Ele sobe para Jerusalém. Depois de 14 anos, irmão, ele não foi aleatoriamente. Ele, ele, né, sobe para Jerusalém levando também comigo Tito. Vai lá. E por que que o Paulo subiu para Jerusalém? Vamos lá? Subi por uma revelação, direcionamento, irmãos. Se não tiver revelação, se não tiver palavra, nem faça, nem vá. Vai dar ruim. Vai perder tempo. O apóstolo Paulo vai a Jerusalém por causa de uma revelação, não é por causa de uma vontade, de um desejo, de um pensamento que veio, não. Uma revelação. E lhes expus o evangelho que prega entre os gentios e particularmente ao se estava em estima. Vamos lá? Para que, de maneira alguma, continue ali, não corresse ou não tivesse corrido o quê? Olha só. Até para pregar o evangelho tem que ter revelação, irmãos. É comum você ouvir as pessoas falar assim, não, é fácil, você quer ganhar dinheiro? As pessoas falam um tom pejorativo e zombando a igreja. Quer ganhar dinheiro? Vá lá, abra uma igreja, pega a bíblia, fica pregando lá e etc e tal, você vai ficar rico. Que mentira, irmão. Isso é mentira. Isso é mentira. Para poder pregar o evangelho, a pessoa tem que fazer por revelação. Se a pessoa não tiver revelação, se a pessoa não tiver chamado, se a pessoa não tiver a vocação para isso, não acontece. Então, as pessoas falam isso de uma maneira como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Ah, não, eu quero ser pastor. Meu amigo, minha amiga, como diz, coisa dura pedistes. se você tem chamado para ser pastor, glória a Deus, mas se prepare, porque vida de pastor é vida de renúncia, é vida de sofrer mesmo, de dar a vida, de dar o sangue, de trabalhar de sol a sol, manhã, não tem dia, não tem hora, é atendimento, é reunião, é palavra, é preparar sermão, é consagração, é oração, é fortalecer a equipe, é lidar com os problemas das pessoas, vida de pastor é assim, irmãos. Quem está entendendo isso? Ah, eu quero ser um pastor, então, vai lá, tente a sorte, não é? Se tiver chamado, glórias a Deus, se tiver revelação, vai ser um sucesso, se não tiver revelação, vai se perder, irmãos, vai se perder. então, Paulo, ele sobe, para pregar o evangelho em Jerusalém, não era por causa de uma motivação, não é sobre motivação, é sobre revelação, ele vai por causa de uma revelação, por causa de uma direção direta de Deus para ele, então, as pessoas, hoje em dia, estão muito motivadas, é motivação para tudo, é motivação para tudo, mas falta a revelação que vem de Deus, motivadores tem muito por aí, irmão, tem muita gente dando palavra de ânimo, de motivação, etc e tal, mas nós temos que buscar o que? A revelação, a revelação que vem de Deus, para quê? Para que o nosso trabalho não seja em vão, para que não seja tentativa, mas acerto de alvo, correr direto para o alvo, é o que ele diz, para que não corresse ou não tivesse corrida em vão, esse é o princípio, amém? Para você acertar nas suas decisões, e para concluir aqui, meus amados, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, não estou dizendo que é errado, às vezes a pessoa ouve uma palavra de motivação, não, mas não adianta ter motivação e não ter revelação, tem que ter a revelação e tem que ter a motivação para ir, aí sim, glória a Deus, agora só motivação, 22, versículo 3, corrigida, e foi-se Davi, dali, a mispa dos moabitas, e disse ao rei dos moabitas, deixa-me estar com meu pai e com a minha mãe, deixa-me estar meu pai e a minha mãe convosco, vamos ler em voz alta aqui, meus amados, vamos lá, até que saiba o que Deus há de fazer de mim, olhem só, irmãos, o Davi fala assim, meu pai e minha mãe vão ficar aqui em mispa, deixa eles aqui por enquanto, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim, o Davi não foi buscar motivação, o Davi não foi buscar um planejamento, em outras palavras, até que eu saiba o que eu vou fazer da minha vida, tem gente que está assim, deixa aqui meu pai e minha mãe, até eu resolver minha vida, até que eu saiba, não, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim, em outras palavras, ele deixa lá o papai e a mamãe dele em mispa, e ele vai buscar de Deus a direção, a revelação, para que ele pudesse dar o que? O próximo passo, é isso, irmãos, amém? É o apóstolo Paulo dizendo, cada passo que eu dou é com propósito, para chegar no alvo, então o Davi não estava disposto a dar um passo sem saber o que Deus queria da vida dele, e a gente vê as pessoas dando passos e passos e passos sem saber o que Deus quer delas, estão se frustrando, o versículo 5, coloca lá, pula para o 5 já, não, pega o, pega ali o 4, o 4, vamos lá, e trouxe-os perante o rei dos Moabitas, os pais, e ficaram com ele todos os dias, que Davi esteve no lugar forte, o 5, porém o profeta Gadi disse a Davi, não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá, então Davi foi e veio para o bosque de Ereti, pronto, ele ficou em mispa até Deus dar a direção, de repente Deus usa a boca do profeta e fala assim, vai para Gat, e ele foi, quem está entendendo isso? Amém? Isso é direcionamento, e para concluir aqui, amados, volta um pouquinho aqui em Samuel, é 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 40, 17 e 40, vai lá, o Davi, ele vai enfrentar o gigante, para a gente concluir aqui, e o Davi, meus amados, ele já estava preparado para aquela batalha, olha aqui para o pastor Helder, tem coisas que Deus vai acrescentar na sua vida, nas batalhas que você enfrenta no dia a dia, nas experiências que você já viveu lá no passado e vai servir para hoje, exemplo, o Saul olha para o Davi e fala assim, você não pode, você é um menino, ele já é homem de guerra desde a sua infância e o Davi fala assim, o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai e quando via um leão ou um urso e tomava as ovelhas, eu ia lá atrás do leão do urso, tirava, salvava a ovelha e eu lutava lá com o leão, com o urso, feria e o matava e assim vai ser como esse com esse gigante, então olha só, essa experiência o Davi adquiriu aonde? No passado, nas lutas e batalhas que ele enfrentou na vida, então tem coisas, presta atenção aqui, que você vai passar na sua vida, vitórias que você teve lá no passado e que vão sim servir como um parâmetro para batalhas futuras, quem está entendendo isso? mas não se prenda só ao passado, por quê? Porque tem coisas que Deus vai revelar e vai entregar para você na hora, quando você estiver diante do gigante e é o que acontece, o Saul permite o Davi para aquela batalha, até tenta colocar armadura sobre o Davi, o Davi não consegue carregar aquela armadura, ele tira a armadura e ele pega o alforje de pastora e aqui no versículo 40 diz assim, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco seixos, cinco pedras do ribeiro e pô-la no alforje de pastor que trazia a saber no surrão e lançou da sua funda e foi se chegando aos filisteus, olha só, aquelas pedras Deus mostrou na hora, tem coisas que Deus vai mostrar para você na hora, na hora que você está na batalha, que você está enfrentando o gigante, Deus vai lá e mostra para você e aí a gente tem que estar sensível, quem está entendendo isso? Nós temos que estar conectados com Deus e olha só que interessante, o Davi não saiu catando pedra, ele não saiu catando pedra, não, ele escolheu para si cinco pedras do ribeiro, Davi escolheu as pedras, amém? Escolha as pedras, irmãos, peça para Deus dar direção, quantas pedras existiam naquele ribeiro? Muitas, mas ele escolhe, opa, essa não, essa, e ele vai guardando, essa aqui, não, essa não, 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 opa, essa, é você escolher, amém? É você selecionar as pedras, isso é importante, na batalha, você ser seletivo, até na sua oração, você escolher as palavras que Deus vai dando na hora, amém? E isso vai trazer vitória para você, então o Davi escolhe as pedras e o versículo quarenta e, o quarenta e, quarenta e oito, vamos pegar o quarenta e oito, e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu, quer dizer, ele correu para o combate, e o versículo quarenta e nove, e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali o que, igreja? Uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra se cravou aonde? Na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Aleluia! Não é sobre tentativa, irmãos, é sobre você acertar o alvo. Amém? Quando você vai focado, vai na unção de Deus, sabe onde você quer chegar, se preparou para aquilo, você não vai tentar, você vai lá para vencer a batalha. O Davi não foi para tentar vencer o gigante. ou Saúl, deixa eu tentar aqui, deixa eu tentar, se der certo, Deus, se não der paciência, eu morro como um herói. Tem gente que pensa assim, eu não erra. Mas vale a dor de uma derrota, não tem umas frases assim mesmo, cabulosa? Mas vale a dor de uma derrota do que a covardia de nunca ter lutado. Isso é bobeira, irmão. O importante é que foi lá, foi lá fazer o quê? Perder? Era melhor ter ficado em casa, é ou não é? É ou não é verdade? Então, se vai entrar na batalha, entra para vencer. Amém? Foi o que o Davi falou, assim como Deus me livrou do leão e do urso, Deus vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. O Davi não entrou para tentar, ele entrou para derrubar aquele gigante e foi isso que aconteceu. Ele escolheu cinco pedras e usou só uma, uma ele foi lá e cravou na testa o alvo dele foi abatido. Quem está entendendo isso? E glórias a Deus. Não é sobre tentativa, é sobre você acertar o seu alvo. Quem entendeu essa palavra?